Muito bem, pessoal. Aquele resumo agora, porque aí vocês vão fazer as atividades, né? Mostraram o que vocês aprenderam nessa aula e tal, então vamos lá para o nosso resumo de hoje. Uma aula bem tranquila, né? Força elétrica, já tiveram aula sobre força elétrica. E agora nós temos força elétrica parte 2 aí. Ó, nós estamos trabalhando três pontos de carga, né? Quando nós colocamos três cargas em um triângulo, e o Qzinho com contorno escuro e a nossa carga de prova está no ângulo de 90, o que facilita melhor esse ângulo de 90, que depois os ângulos passando para cá não tem um triângulo retângulo, então você acha a hipotenusa muito fácil, né? A regra do paralelograma, para a representação gráfica, você tem, no caso, positivo e negativo de Q e Q2, então vai para o lado de Q2 aqui, né? Você vê que está indo. E a outra, as duas são de repulsão para cá. Formam um triângulo retângulo, onde você, utilizando o teorema de Pitágoras, você resolve bem fácil. Lembra que o vetor força resultante obedece a lei de ação-reação. Toda ação tem a reação de mesmo valor, mesma direção, só que sentidos opostos, né? No caso, tá? Então, reagindo, né? Possui direção, mesma intensidade, são de mesma natureza, tudo natureza elétrica, né? A intensidade é a mesma, então você pode fazer aí o sistema da regra do paralelograma que você resolve graficamente, bem simples, tá? Não tem muita dificuldade, não. Se elas estiverem alinhadas, as três cargas elétricas, todas na mesma direção, não precisa do triângulo, então não precisa do teorema de Pitágoras. A carga, os vai somar ou diminuir conforme você tiver a força aplicada aí, tá? Aqui, ó. Se você tiver aqui, no caso, Q1 e Q, sinais iguais, repulsão. Q2 e Q, também sinais iguais, repulsão. Essas duas, se eu fazer resultante, sinais diferentes, diminui, né? Mesma direção, sentidos opostos, diminui uma da outra e acha o valor. Se você tiver, por exemplo, o valor que nós temos aqui fosse negativo, opa, fosse negativo, né? Vamos supor que você tenha um valor negativo aqui para essas duas, tá? Então, olha bem, se você fosse aqui negativo, aqui ia atrair, aqui também ia atrair. continua, nesse caso aqui, ó, você continua com mesma direção, sentidos opostos, vai diminuir também. Agora, se você tiver uma das cargas diferente aqui, essa aqui negativa, por exemplo, aqui vai atrair e referente a essa vai repelir. Então, você vai ter as duas e vai somar. Olha que no nosso exemplo lá, o negativo estava aqui, aí as duas ficaram para cá. Agora, eu mudei o negativo para cá, aqui, tá? Se as duas põe negativo, funciona do mesmo jeito que for as duas positiva. Se as duas é negativa e aqui é positivo no centro, aqui põe negativo, vai atrair para cá, vai atrair para lá, vai ficar oposto do mesmo jeito, tá bom? Então, eu tenho muita dificuldade. A lei de Coulibre é utilizada para situações com pontos de carga, geometria simétrica e simples. A lei de Coulibre é baseada em emparelhamento de força de carga quando confrontada com múltiplo, mais de dois pontos de carga. Então, resolver as forças de cada par de carga primeiro e depois chegar até na força emparelhada com uma única força resultante, certo, pessoal? Então, bem tranquilo, né? O que você vai fazer? Vai lá fazer as atividades agora e mostrar o quanto você aprendeu. se você por acaso tiver alguma dúvida, não se preocupe. Daqui a pouco a gente volta para ajudar vocês a tirar alguma dúvida que possam ter, ok? aí estamos de volta, né? Fizeram as atividades, resolveram, discutiram entre vocês aí que vocês podem ajudar um ao outro, não tem problema nenhum. Lembrando que pode usar calculadora na aula e durante as nossas provas, mas durante o Enem não pode usar nenhuma calculadora, nenhum aparelho qualquer, certo? Então, mas nessas aulas a gente deixa porque o nosso intuito é ensinar você a física. A parte de matemática você tem um outro momento para aprender que são os professores de matemática, ok? Vamos lá então, tirar nossas dúvidas se caso vocês tiverem. A primeira questão diz o seguinte, considerando uma experiência e três cargas pontuais, pontuais, considera toda a carga distribuída em um ponto, que aí evita de falar da massa, o tamanho da massa, etc. então elas estejam alinhadas igualmente espaçadas, quer dizer, a distância entre A e B é a mesma distância entre B e C, igualmente, não importa qual o valor, X e X, então não é X mais 1 e X mais 8, Y e Z, X e X, ou Y, Y, Z, A, A, que você quiser, mas as distâncias são as mesmas. Os sinais das cargas A, B e C vão obedecer vão obedecer a uma das três configurações que nós vamos apresentar aqui agora. Configuração 1, nós temos o A negativo, o B positivo, o C positivo. Configuração 2, A e B negativo e também C, todas as três negativas. Configuração 3, A positivo, B negativo, só que C positivo. Não tem nenhuma configuração igual. Três configurações diferentes. Vem a pergunta. Considere ainda que se deseja que a carga B, essa de cor preta que está aqui no nosso desenho, esteja solta. As outras estão fixas, não podem se mover, mas a B está solta. E esteja em equilíbrio, quer dizer, as forças que A exerce sobre B é igual a força que B exerce sobre C. Certo? Então, qual configuração nós podemos dizer que está em equilíbrio? É possível. Será que se A por negativo e C positivo, é possível você ter aí a mesma configuração? Olha bem, nós temos configuração 1. Se A é negativo e B é positivo, é de atração. A força está para cá. Força de A, B. Bom, e B e C sinais iguais é repulsão. Olha, as duas estão para cá, ela não tem como se ela está solta, ela não vai poder ficar aqui. Ela vai ser puxada para cá. Porque a força do sustante é para cá. Agora, as duas negativas. Essa aqui é negativa, está repelindo. também as duas negativas, está repelindo. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Bom, aí já é mais possível. Essa configuração 1, já sabe que não dá. Aqui, A mais e menos. Opa, coloquei aqui, mas a gente está usando o meio aqui, né? Tá bom? Olha aqui, o que é que nós temos? Sinais diferentes, atração. Sinais diferentes, atração. atração. Também é possível. Agora, pessoal, lembrando que a força, a força depende da distância e das cargas. Lembra que ela tem a mesma carga e a mesma distância. Se ela tem a mesma distância e a mesma carga, isso quer dizer que as forças são iguais. E como cada um puxa para cada lado, nós temos a configuração 2 e 3 como possíveis, né? Então, tanto a 2 quanto a 3 é possível. A 1 não é possível porque a força resultante vai puxar para um lado só. Então, bem simplesinho, só analisar, olha bem, você, bastou você analisar e lembrando que força é K, uma constante, que 1 e que 2 são iguais e a distância é igual. A força tem distâncias iguais, cargas iguais, você vai ter forças iguais. Força igual e puxando em sentido oposto mantém o corpo em equilíbrio porque elas se anulam. Sinais, no caso, sentidos opostos, elas subtraem. 2 números iguais subtraem e dá zero. A força se anula ali, deixa o corpo B naquele ponto em repouso. Nenhuma força na primeira coisa, tudo puxava para um lado. Então, não tinha como ele ficar em repouso. Bem simples, ok? Vamos lá? Lembrando que bastou você lembrar da força de atração e repulsão. Uma questão 2 aí. A atração e a repulsão entre partículas carregadas tem inúmeras aplicações industriais. Tal como a pintura eletrostática, que nós podemos utilizar aí, as figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A, que exercem força eletrostática sobre a carga A maiúscula, lado A minúsculo, que é só medida de lado e a carga é o tamanho da carga. No centro desse quadrado, na situação apresentada, nós vamos apresentar aqui, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra em qual figura. Então, olha bem, todos os lados são iguais, é um quadrado, lados iguais, nós temos cargas dispostas nos quatro cantos e uma no centro. lembrando que em 60, essas distâncias aqui são todas iguais, certo? Aqui, mesma distância, aqui, aqui, aqui. Mas será que só com a mesma distância igual é suficiente? Para a gente deixar em equilíbrio, não é? Essa é a pergunta. Nós temos A, B, C e D. Temos quatro situações aí. Vamos ver aqui, olha bem, aqui nós temos as cargas mais Q, menos 2Q, mais Q e menos 2Q. Vamos ver se é possível. Aqui, mais Q com menos Q é de atração. Forças iguais, porque distância, aqui, né? Se você tem aqui repelindo, menos 2Q maior que Q. E aqui também repelindo, essas duas repelindo, menos 2Q também. Olha aqui, essas duas se anulam, essas aqui se anulam, essas se anulam e sobram essas duas. Então, a força resultante é para cá, dessas aqui, né? Olha bem, F está apontando para cá. Então, a letra D é a correta. Pode ver que a letra D é a correta por isso, né? A melhor explicação que nós temos aí. Então, o que você tem que fazer no exercício desse? Você precisa achar as forças de cada um, procurar a força resultante, né? E, através dessas forças resultantes, você vai resolver em cada ponto, né? Porque aqui nós temos uma força de repulsão e aqui de repulsão. Então, você pode ver que essas duas aqui, né? Elas somam, certo? Mas a vermelha com a vermelha se anula, a azul com a azul se anula, ficou essa verdinha e a marrom, o que vai dar uma força resultante para cá, de todas elas, certo? Então, ficou simples de entender aqui, né? Vamos deixar. Lembra-se que as forças que interessam para nós são as forças agindo sobre que, então, essas forças aqui não interessam, certo? Não interessa. Só interessam as que estão agindo no centro aqui. Tudo bem? Vamos para a questão de Enem, então? Olha aí, se liga no Enem. Questões interdisciplinaridade, de interdisciplinar, interdisciplinares, eu estou conseguindo nem falar, questões interdisciplinares, pronto, de interdisciplinaridade, né? Física e matemática. Olha aqui, Física e matemática é necessidade energéticas globais do século XXI, a opção da fusão nuclear. inclusive, pessoal, nós vamos comentar muito aqui ainda sobre isso, opção e fusão, lembrando aí, olha bem, galera, lembrando que fusão e fissão, a fusão nuclear é uma quantidade de energia enorme, só que não temos domínio ainda, é uma procura do século XXI dominar a questão da fusão, né? Com a fusão, aí nós poderemos ter uma quantidade imensa de energia, mas é preciso dominar, o que acontece no Sol? Tem muita energia porque lá acontece fusão, inclusive do hidrogênio em hélio. Vamos lá então? Lembrando que vão ter mais aulas sobre isso ao longo do nosso curso. População mundial hoje, em torno de 7 bilhões de pessoas, até o meio do século XXI vai atingir o valor de 10 bilhões. Essa é a estatística, né? Então, a previsão de 10 bilhões. De acordo com o cenário escolhido para a procura energética, o consumo da energia primária mundial poderá atingir duas a três vezes o consumo atual. Então, o consumo que nós temos e o que vai precisar de duas a três vezes. Em 1990, o consumo de energia primária por habitante e por ano é de 5,1 TEP, né? Que é a quantidade de energia que cada pessoa consome em um ano. Nos países industrializados e apenas 10% nos países em vez de desenvolvimento. Um TEP é a tonelada equivalente de petróleo. Então, a unidade que nós medimos de consumo de energia equivale a 10 vezes 10 a nona caloria ou 10 vezes 10 a 10 calorias. O BEP é o barril equivalente de petróleo e a variação do TEP. Ele é 1,045 de 10 a nona caloria. Não se preocupar, os valores estão aí, é só voltar e olhar. Então, um TEP por habitante, grupos de países, comunidade europeia, país do leste, país em vida, desenvolvimento como o Brasil, e o mundo em geral. Uma fonte de energia capaz de corresponder de forma substancial a essa procura é a energia nuclear através da prisão e da fusão nuclear. Esse fenômeno da repulsão elétrica constitui nos princípios da eletrostática, cujo modo da força pode ser determinado pela lei de Coulomb. Como você sabe, é FQ1, Q2 sobre D o quadrado. O quanto essa força atua está relacionada à carga, ao meio e à distância entre os centros dos núcleos e das partículas que estão interagindo. Caso o núcleo conseguisse se aproximar o suficiente, prevalecendo a interação forte, ocorreria o fenômeno da fusão nuclear. O controle dessa fusão nuclear continua sendo objeto de pesquisa. Essa fusão é um processo no qual dois núcleos de átomos leves, por exemplo, hidrogênio, cujo núcleo é constituído por um próton com carga elétrica elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é a carga elétrica, se combinam ou se fundem, constituindo um elemento mais pesado. Os núcleos, então, carregados positivamente, devem se aproximar suficientemente um do outro, ou seja, vencer a força de repulsão eletrostática entre eles e os dois positivos. Para que essas reações de fusão possam ser produzidas a uma taxa conveniente para produzir energia para nós, são necessárias temperaturas altíssimas em torno de 100 milhões de graus Celsius e a pressão faz com que os atos de hidrogênio sejam comprimidos. O centro de seu núcleo deve estar 1 vezes 10 a menos 15 metros um do outro para que ocorra a fusão. Nesse estágio se transforma em plasma. Uma característica especial desse estado é que nele a matéria reage à influência elétrica e magnética. Está aí, um experimento de um reator termonuclear, é um protótipo que tem 30 metros de altura e de raio. Então, por modéstia que sejam as esperanças de chegar à fusão, estimos que ainda vai demorar 30 anos para ter um reator comercial. Por mais cara que sejam as pesquisas, as vantagens da fusão são sedutoras. Então, compensa economicamente. Segundo todos os cálculos, as futuras usinas de fusão nuclear poderão exerir de um metro cúbico de água uma quantidade de energia igual a 2 mil barris de petróleo. Por que água, pessoal? A água é H2O, tem dois hidrogênio e um oxigênio, dois átomos de hidrogênio e de oxigênio. Determine o valor da força elétrica repulsiva entre dois núcleos de hidrogênio quando colocado no vácuo e separados à distância necessária para a corrente da fusão nuclear que nós colocamos aí. Olha, o centro dos núcleos tem que ter um vezes 10 a menos 15 metros, um do outro. os dois núcleos de átomo leve e hidrogênio são prótons e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vão se combinar, fundir e constituir um elemento mais pesado. Então, vamos ver a força de repulsão entre eles. Olha aí. Os dados que nós tivemos usam a equaçãozinha bem simples, a carga do prótons é 1,6 vezes 10 a menos 19 do outro também. São cargas elementares. A distância é 1 vezes 10 a menos 15, você resolve, separa as potências, 19 com 19, olha lá, né? Então, 9 menos 19 é 10, 10 com 19 vai somado a 29, 15 elevado ao quadrado é só multiplicar 15 vezes 2, 30, e 1 ao quadrado é 1. Então, 23,04 vezes 10 a 1 newton. Transformando aí, em tirando 10 a 1 multiplicando por 10, 230,4. Então, olha aí, 230,4 newton. Então, pessoal, a gente consegue calcular mesmo sendo uma distância muito pequena, né? Lembrando aí que nós estamos falando um pouquinho da fusão, da física mais avançada, mas dando o exemplo de Coulomb, da lei de Coulomb. Até uma próxima aula, então. Tchau, tchau. Tchau,